VAAAAAAI HAHAHAHAHAHA VAAAAAAI Isso, bota a petista Deixa a petista aí, irmão Vai Aqui, ó Vamos parar o trânsito aqui Londrina Olha lá o chefão lá O dono da porra toda aí, ó Vamos causar a loucura Vou até deixar a GoPro pendurada Só pra fazer a gritaria Vai caralho Cadê o Guido, caralho Da caia do macaco Ele é um fraco, senhor. Dito Freitas é um fraco. Ele não veio fazer a carga. Está improvisando. Caralho. E aí, galera? Esse aqui é o brother. Sempre que tem evento aqui em Londrina, ele está. Fala aí um pouco da tua história. Como é que você conheceu o trabalho? O teu nome, idade? Como é que você começou nesse mundo? Meu nome é Guilherme Oliveira. Comecei na bateria com 12 anos. Vendo seu DVD em fita VHS. E dali comecei a montar meu kit de latinha. Fez 20 anos. O ano passado que eu te conheci só por tela, né? Na época não tinha internet, não tinha. Aí, depois de 2015, eu tive a oportunidade de te conhecer. E, cara, 10 anos. Eu ponho 9 anos, isso. 9 anos que estamos juntos. E, cara, todas as vezes que você vem aqui, eu faço... A divulgação. Dessa vez ele fez 100 flyers para divulgar pelas escolas. Aquele mascote do polvo que está na frente do meu ônibus foi ele que fez. Me deu de presente. O Guilherme fez talhando a mão, certo? Isso. Fiz na faquinha de serra. Pecinha por pecinha. Tá vendo, galera? O cara que é bruto, que quer fazer a diferença... E eu sou seu fã eterno. Obrigado. Melhor baterista do mundo sempre vai ser o Aquiles. É o único cara no mundo que coloca o pé na estrada e faz as coisas acontecerem. E ajuda muita pessoa a conquistar os seus próprios sonhos. É isso aí, parceiro. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Valeu, parceiro. Esse aqui é o dono da cultura. Manda aprender, manda soltar. Eu sou o curador do Cultural Hall. Esse é o cara. Se alguém estiver precisando, estiver doente, eu sou o curador. Ele cura tudo. Se estiver com dor no cu, passa aqui que ele dá uma curada em você. Atenção, pelotão! Os senhores têm 5 minutos para ir almoçar! Os senhores têm 5 minutos para ir almoçar! Os senhores têm 5 minutos para ir almoçar! Eu quero agradecer o meu grande chefe de equipe, o grande parceiro que está há 7 anos tomando conta do meu equipamento. O iniqualável chefe de equipe, o grande parceiro que está há 7 anos tomando conta do meu equipamento. Cripa, 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 Cripa! Ele é um estômago, cuja olhou uma grande salva de palmas ao Juan Estômago Cruz! Aêêêê! Aêêê! Coma, 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 coma! Força! 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 Por favor, uma salva de palmas ao nosso grande parceiro lá do Alexandre Dive, Lucas Jáspio Akirino! Jáspio! 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 Felicius Canelone Mimimi! Mas, olha, o que dele é Canelun! Então, vamos gritar Canelun! Um, dois, três! Canelun! 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 E aqui, a Galizia também, meu grande mestre, que aceitou fazer essa tour com a gente. Eu me lembro que, conforme eu venha mandando as datas lá pra ele, né, aí ele falava assim, Pô, amigo, eu tô vendo as datas tudo, né, uma depois da outra, a gente vai conseguir descansar bonitinho no hotel, fazer lá as alimentações, né, três dias ao dia, descansar também, antes do meu próprio, né? É, foi claro que tá tudo bem. Então, galera, por favor, uma salva de palmas ao Pedreiro Kiko Freitas! Pedreiro! 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 e todo o pessoal da organização. Agradecer a Promo Browns, que mandou esse kit maravilhoso para essa turnê. É o mesmo kit que o Branson usou a comissão de cultura. E agradecer a Paz, o culpado de eu estar na Paz já desde 2018 é o Aquiles que me levou para lá. Há anos que ele vinha cantando, mas eu tinha contato com outra empresa e eu tive que honrar minha palavra lá. E agradecer muito a Paz, que mandaram inclusive alguns tratos especiais para essa tour aqui da gente. E agradecer a Rick Fudge, a Extreme News, pelos fones, a Evans, que está vestindo os dois kits da gente. Agradecer a PowerClick também pela mesinha e pelo mundo do coração. PowerClick Fudge PowerClick Música Bom, esse é um momento muito especial pra mim Porque isso remete A mais ou menos 30 anos atrás Quando eu comecei a fazer aulas Com o Freitas E ele tocava com o Frank Solari E essas músicas Que a gente vai tocar agora Faziam parte daquele repertório Que era impossível de se tocar Então eu só apreciava Mas 30 anos depois Eu coloquei isso como desafio O que a gente vai tocar juntos E tem um significado especial pra gente Então Vou fazer uma versão de duas músicas Para o Frank Solari Que naquela época era impossível O entendimento das figuras E da forma como o Kiko Freitas Tocava Então primeiro a gente vai tocar O Lita E depois Frank Solari Espero que vocês gostem E apreciem esse momento único Nas nossas vidas aqui Muito obrigado 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri